Olá a você que sempre está buscando por peças para sua moto Shinerai. O lugar certo onde você vai passar a fazer suas buscas e obter os melhores produtos em estoque é na BH Shinerai Motorcycle. Anote o nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5098. Aqui temos uma linha grande de produtos da Shinerai e também de outras marcas. Lembrando a todos que abaixo de nossos vídeos vocês encontram um texto de descrição. Nele contém o link de vendas e acesso às redes sociais da BH Shinerai Motorcycle. Anote o nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5098.